Olá pessoal, beleza? Eu estou aqui no meu Debian Buster com o Gnome e eu estou usando ele no meu Intel Atom no PC que eu faço bastante coisa aqui no canal e eu estou conseguindo usar esse Gnome aqui no meu Atom porque eu fiz um pequeno upgrade nele recentemente eu postei alguns links para quem quisesse fazer doações para mim e com as doações que eu recebi eu consegui comprar um adaptador para um SSD antigo que eu tinha aqui um SSD M.2, que é uma plaquinha ele parece uma memória RAM esse SSD não é dos mais rápidos ele veio no outro notebook que eu tenho aqui no Acer é um de 128GB ele veio nesse Acer e eu troquei por um de 240GB um pouco mais rápido da Kingston e eu fiquei com esse SSD sobrando aqui então com o dinheiro que vocês me deram eu comprei esse adaptador ele adapta do SSD M.2 para o SATA que é o que eu tenho disponível aqui no meu Atom é um PC, é um desktop Atom da Positivo e sobrou um dinheiro lá que eu estou pensando ainda talvez eu compre um Paint de 4GB DDR3 para colocar nessa máquina aqui se bem que eu não sei se vale a pena colocar 4GB porque essa máquina não é para o meu uso de verdade eu uso essa máquina para fazer materiais para vocês para mostrar coisas que a gente consegue fazer com uma máquina com um Atom D525 com 2GB de RAM se eu fizer o upgrade para 4GB ele já vai ter um SSD 4GB vai melhorar bastante talvez não faça muito sentido mas eu estou avaliando isso ainda então eu fiz esse upgrade aqui na máquina vocês podem ver que eu estou com 1.9GB de RAM ele é um Atom D525 com 1.8GHz ele tem dois núcleos, mas ele tem Hyper Threading então são 4 threads mas é um processador antigo ele é lento eu já mostrei aqui várias vezes para vocês como ele atinge o pico de 100% rapidinho e aqui eu tenho o disco de 125GB e o que eu fiz? eu deixei o meu HD antigo que estava aqui nessa máquina de 160 deixei ele e também coloquei esse SSD e eu fiz a instalação do Debian o mesmo Debian com o Gnome fiz a mesma instalação nos dois no SSD e no HD e fiz alguns comparativos não foi nada muito completo benchmark de nada assim mas eu consegui ver umas coisas interessantes a primeira coisa interessante é que eu consigo usar o Gnome aqui nessa máquina com o SSD e com o HD eu não consigo especialmente essa versão 3.30 porque a 3.34 que vem em outras distribuições como Fedora ou no Debian Seed que eu uso em outra máquina está mais leve do que essa ainda mas o computador está usável e eu vou mostrar um pouco do que eu fiz aqui aqui eu fiz o benchmark do Geekbench eu vou colocar o link na descrição para vocês baixarem e usarem se vocês quiserem a pontuação não foi tão diferente de um para o outro aqui do lado esquerdo eu tenho o HD e do lado direito eu tenho o SSD porque esses testes na verdade eles não envolvem muito o disco eles envolvem mais o processador então os resultados foram muito parecidos aqui ele perdeu um pouco na pontuação do single core ou seja eu acredito que a diferença que tenha dado aqui foi mais por causa do eu devia estar processando alguma coisa diferente quando eu fiz esse aqui que deu 98 e esse deu 104 eu acho que a máquina não estava nas mesmas condições exatamente assim eu devo ter deixado algum serviço rodando que não deveria enfim os resultados foram muito parecidos aqui no single core com o SSD ganhou mas só que no multi core teve coisas que a máquina com o HD foi um pouco melhor poucas coisas eu não vou nem detalhar todo esse benchmark porque não faz sentido ele não analisa o HD então o que eu fiz eu vou deixar os links desse comparativo para vocês aí também caso vocês queiram ver mas eu fiz uma outra coisa aqui deixa eu colocar em tela cheia então aqui a primeira página o primeiro slide são as informações da máquina que eu já mostrei para vocês aqui é o comando do systemd analyze a gente diz que ele mede o tempo do boot mas não é exatamente isso ele mede o tempo que ele chega no user space e o tempo que ele chega no graphical target que é a interface gráfica mas não é exatamente se eu ligar a máquina e colocar um cronômetro pode ser que eu tenha tempos diferentes mas o que importa é que aqui nesse tempo de boot ele atingiu o kernel mais o user space deu 17.5 segundos e com o ssd deu 8.3 segundos o boot nas duas situações é rápido nessa máquina porque eu não tenho muito serviço no boot mas deu para verificar que com o ssd foi muito mais rápido isso mas isso também não me importa muito porque eu faço normalmente nesse desktop eu faço o boot uma vez ao dia se fosse um notebook eu faria um boot por semana mais ou menos porque eu só fecho a tampa e não fico desligando e ligando então para mim para o meu uso o tempo de boot não importa muito mas vocês podem ver que com o ssd foi bem mais rápido apesar de 18 segundos não ser nada também para uma máquina tão antiga e tão fraca quanto essa aqui para tentar testar um pouco o desempenho do disco eu criei um arquivo de 8GB usando o dd preenchendo com zeros criei blocos de 4K e fiz 2 milhões de blocos o que vai me dar no final vai dar 8GB de tamanho aqui com o hd ele demorou 1 minuto e 47 segundos e com o ssd ele demorou 1 minuto e 1 segundo então com o ssd ele demorou um pouco mais da metade ou seja ele foi bem mais rápido claro que tem ssd que se você for comparar eu estou com um hd de 7200 rpm aqui e o ssd tem alguns ssd que são 10 vezes mais rápidos do que um hd de 7200 esse aqui é um ssd não tão rápido porque ele é meio antiguinho já mesmo assim ele atingiu uma média de 78 ms no hd e 134 ms no ssd ou seja quase o dobro da performance e aí eu fui além e resolvi criar um arquivo de 20GB também no arquivo de 20GB a média foi quase a mesma 72 ms no hd 135 ms no ssd 4 minutos e 46 para criar o arquivo de 20GB no hd e 2 minutos e 33 para criar no ssd ou seja a diferença foi praticamente a mesma no arquivo de 8GB também o ssd teve quase o dobro do desempenho isso aqui para criar um arquivo desse tamanho que é raro a gente criar um arquivo desse tamanho fez essa diferença quase o dobro eu considero bastante mas na prática o que será que isso significa eu fiz um benchmark com o 7zip o p7zip full pacote aqui do Debian não deu diferença nenhuma no benchmark dele até porque ele faz o benchmark mais de processador do que de disco nem convém mostrar muito aqui o número vou aumentar um pouco o zoom aqui mas os números deu o mesmo no total não mudou praticamente nada mas pulando esse teste agora eu vou mostrar onde foi que eu vi mais diferença eu fiz a instalação desse Debian fiz só da base do sistema e depois eu instalei com essa flag no install recomendes o servidor shorg core o zorg input o zorg video intel gnome session gnome shell gnome kring gnome control center network manager gnome gnome terminal o gdm3 nautilus evolution gnome tweak tool que nem precisava também mas eu instalei eu instalei o gnome tweak tool pra poder desativar as animações mas dava pra fazer pelo gsetting também pelo terminal gnome screenshot pra poder tirar uns prints gnome system monitor gnome calendar gnome online accounts se bem que eu não gosto muito de usar o gnome online accounts pra poder sincronizar não pra montar minha pasta do google drive porque no gnome 3.30 é muito lento muito no 32 e no 34 aumentou bastante então se eu for continuar usando o gnome nessa máquina eu vou mudar pro deb.unseed pra poder usar o gnome 3.34 mas deixa eu mostrar a diferença pra vocês pra instalar esses pacotes ele demorou 4 minutos pra fazer o download no hd e 13 minutos pra fazer a instalação depois que ele baixa ele faz a instalação isso demorou 13 minutos no ssd ele demorou 2 minutos pra fazer o download isso aqui pode ter sido oscilação da rede alguma coisa e apenas 4 minutos pra fazer a instalação ou seja ele fez em 1 terço do tempo menos ainda do que 1 terço do tempo eu peguei uns outros pacotes que eu uso também que são o audacid o cadenlive o breezy icon tm é pra poder estilizar o cadenlive simple screen recorder que eu tô usando pra gravar essa tela o inkscape o gimp o vim que eu uso pra editar quase todos os textos aqui o curl git flameshot pra fazer prints também e o firefox ESR que é o que tá disponível no Debian Stable o tempo de download no hd foi de 3 minutos no ssd foi de 1 minuto 1 minuto é alguma coisa isso aqui não foi cronometrado com nenhuma ferramenta eu fiquei olhando no relógio enquanto ele fazia e a instalação foi de 9 minutos e no ssd foi de 3 minutos ou seja foi uma diferença absurda pra fazer a instalação e tem mais diferenças ainda enquanto eu tô fazendo uma instalação de programas grandes aqui se ele tiver rodando o hd de 7200 o sistema fica lento com esse atom aqui então eu tenho que esperar a instalação pra poder fazer alguma outra coisa já no ssd isso não acontece ele vai instalando eu vou usando o sistema normalmente então a diferença é absurda no uso do sistema e esse aqui foi o último slide deixa eu fechar aqui e no geral a máquina tá tá boa de usar claro que eu acho que se eu for se eu for usar mesmo o ssd nessa máquina talvez eu não use o gnome apesar dele tá bom pra usar aqui tá deixa eu ver o htop aqui ele tá usando 1 giga de ram tá usando um pouco da swap embora eu tenha diminuído a swap nisso aqui mas swap vai usar mesmo porque ele tem pouca memória ram né quando você usa muita swap é sinal que você precisa colocar mais ram na máquina então talvez eu considere colocar 4 giga aqui porque mesmo gravando a tela o processador tá tá comportado aqui ó tá indo até metade mais ou menos né então tá bom e eu fiz esses slides aqui usando o LibreOffice Draw enquanto eu conversava no Telegram fazia minhas coisas tava com o navegador aberto tudo não tive problema nenhum tô gravando a tela aqui ó posso iniciar a pré-visualização o computador não tá dando nenhuma engasgada nessas atividades que eu tô fazendo ó só se eu colocar animação né aí ele engasga um pouco mas por exemplo eu não coloquei os espaços de trabalho estáticos deixei dinâmicos mesmo e a máquina tá se comportando bem se eu abrir o menu aqui ele vai demorar um pouco pra mostrar os aplicativos que é esperado também aí deixa eu abrir eu não instalei muita coisa aqui né deixa eu abrir o Draw que eu já tava usando vocês podem ver não ficou extremamente rápido mas dá pra usar entendeu eu não consigo usar o Gnome dessa forma nesse Atom com um HD mecânico então o que eu quero falar pra vocês é se vocês tiverem oportunidade se tiverem uma máquina Atom ou um Celeron mais fraquinho como aquele 847 ou até aqueles AMD eu não lembro direitinho AMD C60 C50 que são mais fracos vale muito a pena colocar um SSD tá abri o arquivo que eu tava usando aqui pra fazer os slides e a máquina tá boa de usar se eu parar de gravar a tela ela vai ficar mais responsiva aí eu já abro o Telegram já começo a conversar com o pessoal de novo aqui e eu queria agradecer muito por vocês terem me ajudado financeiramente lá no link do PagSeguro eu tenho um link também do do PicPay agora mas eu não vou colocar nesse vídeo não e com esse upgrade que eu fiz eu não tenho certeza se eu vou deixar esse SSD aqui nessa máquina ou se eu vou colocar no outro notebook Celeron 847 que eu tenho mas eu queria agradecer pela ajuda de vocês pela participação no canal e dizer que esse ano de 2020 nesse ano eu pretendo colocar bastante coisa interessante aqui pra vocês tá então é isso pessoal muito obrigado um grande abraço e até logo valeu